Então você quer que alguém fique obcecado por você. Isso é possível? Sim, é possível. E eu vou te explicar como conseguir isso. Depois que você seguir as instruções do vídeo de hoje, toda a sua vida vai mudar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O que você precisa entender é o seguinte, o objetivo não deve ser fazer alguém ficar obcecado por você. O objetivo deve ser você ficar obcecado por si mesmo. Ou obcecada por si mesma. Quando você se ama de verdade, quando você tem autoestima, ou seja, quando você tem estima por você, quando você tem coisas a estimar em si mesmo, naturalmente as outras pessoas começam a ficar obcecadas por você. É assim que funciona. Você não pode fazer alguém ficar obcecado por você mesmo se você não for obcecado por si próprio. As pessoas se tornam obcecadas quando elas veem que você investe o seu tempo em si mesmo, que você investe dinheiro em si mesmo, que você se respeita, que você se ama. Como as pessoas geralmente carecem disso? Elas carecem de amor próprio e de autoestima? A maioria das pessoas, eu diria que mais de 90% da população tem problemas de autoestima. Então elas querem estar perto de quem tem boa autoestima. Elas querem estar perto de você porque você vai ter o que elas não têm. A autoconfiança é extremamente sedutora. Aliás, eu diria que essa é a característica mais sedutora, a autoconfiança. E o oposto disso, que a insegurança é o defeito mais repelente. É o que mata qualquer sedução. Ninguém gosta de gente insegura. Se você realmente quer saber como fazer as pessoas ficarem obcecadas por você, a resposta é simples. É tudo sobre você. É sobre se apaixonar por si mesmo, cuidar de si mesmo, respeitar a si mesmo. No momento em que as pessoas percebem que você está seguindo as suas paixões, correndo atrás dos seus sonhos e melhorando em todas as áreas da sua vida, elas naturalmente se sentirão atraídas por você. E não é só isso. As pessoas com uma vibração mais alta também serão atraídas por você. Você não pode atrair pessoas de alta vibração se você mesmo está vibrando baixo. Não importam as circunstâncias. Mesmo que você esteja em uma posição supostamente inferior à dessa pessoa, se a sua vibração for alta, se você for positivo, se você visualizar coisas boas para si mesmo, então você vai estar vibrando alto e vai poder atrair pessoas de alta vibração. Mas se você é negativo, se você está em um estado mental baixo, pensando que nada dá certo para você, que você não pode ter isso ou aquilo, ó céus, ó vida, ó azar, então você não vai atrair nada de muito elevado. Primeiro você precisa acertar a sua mentalidade. Me responde uma coisa, você quer ser alguém por quem as pessoas sejam obcecadas? Mas por que elas seriam obcecadas por você? Se você passa o dia todo no seu quarto triste, ouvindo músicas tristes, assistindo a programas tristes ou a vídeos tristes, elas vão ter obsessão com o quê? Por que alguém seria obcecado por você? Seja sincero, você seria obcecado por alguém como você? Talvez não. Então você precisa se transformar em alguém por quem você seria obcecado. Você precisa ter uma visão clara do tipo de pessoa que você quer ser. Você pode mudar o seu estilo de vida, começar a se cuidar melhor, ir na academia ou correr. Também fazer novos amigos, frequentar novas aulas, novos cursos, testar novos hobbies, novos passatempos, buscar outras fontes de renda, aprender um novo idioma. Comece a agir como essa pessoa que você quer ser, mesmo que você ainda não seja. Isso vai atrair as pessoas que vão ficar obcecadas por você. Quando você está realmente investindo em si mesmo, focando nas suas paixões, nos seus objetivos, no seu crescimento, fazendo aquilo que você quer, eu te garanto que você nem vai fazer tanta questão assim que as pessoas fiquem obcecadas por você. Você mesmo vai começar a amar a sua vida. No fundo, a pessoa que nós realmente queremos somos nós mesmos. Tudo é uma questão de energia. Por exemplo, imagine em uma festa. Uma garota que entra no ambiente sem se preocupar em impressionar, mas querendo apenas se divertir com os amigos. Ela vai ser a pessoa mais atraente ali. A mais interessante. Porque ela vibra confiança, felicidade, diversão. E você vai ver que as pessoas vão se sentir atraídas por ela. E não pelas outras garotas que estão inseguras, carentes, desesperadas por atenção. A chave para tudo que você deseja é você mesmo. Assim que você perceber isso, mais rápido a sua vida vai começar a se encaixar. Não entre nos lugares pensando, Oh meu Deus, eu espero que as pessoas gostem de mim. Isso não importa. Goste você de si mesmo. Em qualquer lugar que você for. Você tem que estar feliz em se levantar pela manhã e encontrar algo que te preencha. Seja uma paixão, um trabalho, um voluntariado, uma atividade física. Algo que te dê paixão pela vida. E quando você tem paixões, você tem motivos para se levantar todas as manhãs. E você se torna atraente para os outros. Se você quer que as pessoas fiquem obcecadas por você, o segredo é que elas precisam pensar, Uau, eu quero fazer parte da vida dela. Ela parece tão feliz, tão divertida, tão leve. Eu quero ser feliz também. Só que se você passa o dia triste, sem fazer nada de interessante, isso não vai atrair ninguém. O que você deve fazer é focar em se tornar mais interessante. Do jeito que for melhor para você. Pense na melhor versão de si mesmo. Como ela é? Qual é o estilo? Como se veste? Com quem anda? O que faz? E também cuide da sua mente. Se puder, faça terapia. Faça o que for necessário para aumentar a sua confiança. Ser atraente é uma questão de mentalidade. Quando você entender que tudo na vida é sobre energia, a sua vida vai mudar completamente. Quando o outro perceber que você é confiante e você está vivendo com paixão a sua vida, ele vai querer fazer parte disso. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Agora eu vou fazer a pessoa ficar obcecada por mim. Agora eu vou fazer a pessoa ficar obcecada por mim. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Hoje você entendeu a importância do amor próprio e da autoconfiança para atrair a atenção e o interesse das pessoas. É crucial refletir sobre como nós podemos aprofundar ainda mais essa jornada de atração. A técnica de se tornar uma pessoa por quem você mesmo seria obcecado é um excelente ponto de partida. E agora imagine se você pudesse expandir essa ideia, aplicando princípios mais avançados para dominar a arte da atração e da lei da atração em todos os aspectos da sua vida. É isso que o treinamento Mestres do Universo se propõe a oferecer. Esse curso é um caminho completo de autoconhecimento e transformação pessoal. Por meio de técnicas inovadoras e ensinamentos aprofundados, você vai aprender a alinhar as suas emoções, pensamentos e energias com o universo, potencializando as suas habilidades para atrair não só a atenção das pessoas, mas também para manifestar os seus desejos e sonhos mais profundos. Você já começou a entender com as dicas desse vídeo o impacto que a autoestima e a energia pessoal podem ter na maneira como os outros te percebem. Agora imagine elevar essa experiência, aprendendo a canalizar essa energia de maneira mais intensa e focada. No Mestres do Universo você vai descobrir como fazer isso, elevando a lei da atração para um novo patamar. Lembre-se que a verdadeira transformação começa dentro de você. A sua crença em si mesmo, o seu amor próprio e a sua determinação são fundamentais para criar a vida que você deseja e se tornar irresistivelmente atraente, magnético e dono de um poder incrível. No treinamento Mestres do Universo, você vai encontrar as ferramentas e o conhecimento necessários para realizar essa transformação. Se você está pronto para expandir o seu potencial, compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você e se tornar uma pessoa magnética, essa é a sua oportunidade. Abra-se para as infinitas possibilidades que o Universo oferece. Participe do treinamento Mestres do Universo e torne-se o mestre do seu próprio destino. A jornada para uma vida extraordinária e atraente começa agora. E você pode experimentar por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos que estão aqui no canal. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau! Tchau!